Você tem problemas para encher o cilindro de sua carabina? Tem que reservar muito espaço para carregar seu equipamento. Não encontra locais para encher o seu cilindro escuba. Ou sofre para encher o cilindro com bomba manual. Chega de sofrer. Precisando de uma solução definitiva para esse problema? A CO2 Brasil já tem a solução para você. Um novo compressor portátil que fornece muita facilidade. A CO2 Brasil já tem a solução. I'd rather wake up next to a stranger than wake up next to you. It's your weekly routine that bothers me. Before you hurt yourself, just leave. This ain't the end of me. All the things that I could be. This is the end of you. After all the week is through. This ain't the end of me. All the things that I could be. This is the end of you. After all we've been through. I'd rather wake up next to a stranger than wake up next to you. Cause you're covered in sick. Do you know who you are? I'm so glad I'm not you. This ain't the end of me. All the things that I could be. This is the end of you. This is the end of you. This is the end of you. Legenda por Sônia Ruberti